Vamos dar continuidade à nossa programação, convidando para a palestra seguinte, Enad, os desafios para 2015 e o presidente da ANGRADE, professor Mário César Barreto de Moraes. Bom dia. Bom, é uma tarefa extremamente difícil, já perto da hora do almoço, falar de Enad e falar de IGCEI, de CPC. Talvez isso cause algum transtorno. Primeiramente, eu gostaria de dizer para a professora que ela realmente é uma pessoa extremamente otimista. Achar que o marco regulatório do EAD sai até o final do ano. O Ministério da Educação ainda não conseguiu designar os novos conselheiros nacionais de educação que precisariam ter tomado posse em julho. Até 15 de julho era o deadline. Ou seja, hoje não há quórum no Conselho Nacional de Educação. Qualquer decisão, ela é não só inócua, como ela é irregular, vamos dizer assim, para não dizer ilegal. Ela não tem condição de ser alavancada à Câmara Superior, nem ter a homologação do ministro. Então, o marco regulatório, que ainda teria que passar por uma audiência pública, ele vai levar um pouco mais de tempo, porque nem sabemos quem serão os conselheiros que vão discutir o marco regulatório. Então, primeiro ponto. Segundo ponto. A professora mostrou, lamento o presidente Wagner, apenas uma pequena parte dos problemas do EAD. Um dos grandes problemas regulatórios do EAD vigente é que quem faz EAD tem muita coragem. Porque o EAD, o curso que é ministrado em EAD, ele impacta diretamente no IGC, cujo cálculo do IGC é pela média ponderada dos alunos. Ou seja, invariavelmente a instituição tem mais alunos no ensino à distância. O conceito, o CPC que a instituição tirar num curso EAD, ele é multiplicado pelo número de alunos do EAD, dividido pelo número total de alunos da instituição. E esse é o indicador que faz a retificação do CPC para o cálculo do IGC. Ou seja, quanto mais alunos eu tenho em EAD, se eu tirar nota 3 ou inferior a 3, eu puxo todos os outros cursos a média para baixo. Então, quer dizer, é mais um desafio ainda. Não basta eu ministrar um bom curso EAD, ele tem que ser muito melhor do que os presenciais. Sobre o risco de eu puxar para baixo a média institucional. Isso está fazendo com que muitas instituições posterguem a autorização ou credenciamento do EAD dentro dessas instituições, com receio que isso impacte dentro do IGC. Isso está acontecendo, não as instituições de qualidade, muitas instituições que pretenderiam estar no mercado. E, além disso, existe mais um problema que a professora foi delicada e não colocou, que, no mundo, nós somos o único país em que nós temos polos presenciais. Então, nós fazemos ensino à distância com polos presenciais. E, pela regulação vigente, 20% do conteúdo ministrado, da carga horária ministrada no curso à distância, ele tem que ser presencial. Então, eu tenho que criar infraestrutura presencial com biblioteca, com sala de aula local para fazer prova, assim. E aí proliferou no país uma coisa bastante interessante. Instituições especializadas em polos. Então, nós temos hoje, porque o polo não precisa ser, ele tem que ser da instituição, mas ele pode ser terceirizado. Então, o outsourcing serve para alguma coisa, para a terceirização de polos. Não é raro, no interior de alguns estados, e eu não falo interior dos estados do norte, onde é muito mais difícil, mas do sul mesmo, nós vermos um determinado polo em que tem quatro ou cinco instituições compartilhando aquele polo à distância. E ele é presencial, e os alunos, não importa a distância, a ideia que o ministério trabalha é entre 200 e 400 quilômetros daquele polo, os alunos terão que se deslocar àquele polo para fazer as aulas presenciais e as avaliações. Então, esse é o cenário atual que a professora esqueceu de compartilhar conosco ainda. Bem, mas, de qualquer forma, eu vim falar com uma coisa não tão... Eu acho que eu precisaria só desligar essa... Não, essa aqui, porque os slides são claros. Bem, eu vou trabalhar rápido alguns conceitos para nós entendermos o que está acontecendo e qual é o impacto que isso vai traduzir no Enad, a partir da educação, daquilo que o Wagner e a professora colocaram ainda há pouco. Então, uma breve reflexão sobre a educação brasileira e as suas instituições de ensino. A escola deixou de ser o locus para ensinar, agora é o locus para aprender. Antigamente, para educar, perdão, para aprender, não, para educar. Antigamente, veja, embora essa charge seja francesa, ela não está distante do que acontece no Brasil. Antigamente, as notas eram atribuídas, os pais cobravam do aluno o resultado. Hoje, os pais vão brigar na escola com o diretor ou com o professor a nota que atribuíram. Eu vou contar uma coisa que aconteceu na minha instituição de ensino. E eu me sinto bastante à vontade, que é uma instituição pública de ensino. Nós temos, no curso de administração, nesse último vestibular, nós ainda fazemos o vestibular, tivemos 32 candidatos por vaga no curso de administração. O conceito é cinco da instituição. Então, eu falo com absoluta tranquilidade que nós trabalhamos com um perfil de aluno muito bom. Dois alunos destrataram uma professora em sala de aula após ela entregar as notas de uma prova que havia sido realizada de economia, de microeconomia. E, com palavras de baixo calão, disseram ou sugeriram impropérios sobre o que ela deveria fazer com aquela prova. A professora pediu que eles se retirassem. Um se retirou, o outro disse que não ia se retirar. E, enfim, eu estava na condição de diretor-geral da instituição naquela ocasião. Eu simplesmente suspendi os dois alunos por 15 dias, num ato discricionário e administrativo. Na semana seguinte, isso foi uma sexta-feira, na segunda-feira de manhã, o pai de um dos alunos estava lá e pediu que fosse com o filho à sala de aula para pedir desculpa na frente dos alunos pelo que ele tinha feito. Eu disse que não era necessário, ele já havia sido penalizado, mas ele disse que isso é um processo de educação, eu lhe peço isso. Bom, e ele foi e pediu desculpa. E o aluno passou a sofrer bullying, eu passei a ter um problema com relação a esse aluno. O outro aluno, eu recebi um mandado administrativo, a mãe dele era advogada, e disse que o filho dela jamais faria isso. E aí eu não vou esquecer um item da Constituição Federal que eu recomendo a cada coordenador de curso saber. O inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal. Ela entrou com esse mandado administrativo, dizendo que ele teria, pela Constituição Federal, a ampla defesa do contraditório, e eu não poderia lhe aplicar a penalidade da suspensão. Consultei a Procuradoria Jurídica, ela mandou desfazer as duas penalidades, abrir uma comissão de sindicância para apurar os fatos. Depois de apurados os fatos, eu não pude aplicar a suspensão, porque ela tem que seguir a ordem de advertência para depois ser a suspensão e assim por diante. Então, isso aconteceu em sala de aula. Uma mãe fez isso. Quer dizer, o quanto ela não contribuiu para a educação desse garoto. Bem, alguns cenários nacionais. O IDEB varia de 0 a 10 e avalia as escolas públicas. E aí nós entramos num fato que muitas das instituições públicas de ensino estão passando por uma revisão dos seus conceitos. Porque o público que está entrando, oriundo das cotas, está trazendo uma certa diferença de avaliação. Em alguns casos, positiva, mas em muitos casos, negativa. Para ter ideia, nós fomos no Fórum em São Paulo dos Reitores das Públicas, e uma decisão que já foi tomada é a retomada do jubilamento. Porque não há mais condições de segurar. Muitos alunos fazem cinco, seis vezes o mesmo semestre letivo. Não é a mesma disciplina. É o mesmo semestre letivo. E isso está exigindo, está gerando um custo muito alto para o governo. No governo do Estado, as públicas estaduais, no caso de São Paulo, porque tem que contratar professores colaboradores para turmas extras. A nota média das escolas do Brasil no ensino fundamental, que é da primeira quinta série, é 4,2 no ensino fundamental, e 3,8 no fundamental 2, que é da quinta série. Isso em língua portuguesa. O ensino médio... Bom, nós temos a seguinte evolução do ensino médio. A média foi 3,4 em 2005, média nacional de 0 a 10. Em 2011, 3,7. Esse foi o aumento ou incremento da média que foi comemorado pelo Ministério da Educação. Na escola pública, ele variou de 3,1 a 3,4. Na privada, de 5,6 a 5,7. Como base para o FNE, o Ministério fez uma projeção e a expectativa é, na escola privada, em 2020, nós alcançávamos a média 7 nacional. 7. E na escola pública municipal, porque aqui eu tenho a municipal e a estadual, a municipal chegarmos em 4,5 e na estadual em 5, projeção nacional. O PISA, nós temos o Brasil em 58º lugar em matemática e 55º lugar em leitura e 59º em ciências, entre 65 países que participam. e isso em 2012, que foi o último que ocorreu, é a cada dois anos. Nós talvez tenhamos uma melhora esse ano. Temos que ter esperança, como a professora nos disse. O INAF, que é um indicador de analfabetismo funcional, que o professor Wagner citou ainda há pouco, avalia exatamente a questão da alfabetização no país. E, de acordo com o INAF, 74% da população brasileira não consegue entender um texto simples. 74% da população brasileira. Eu tive uma experiência, que talvez alguns já devem ter tido, você vai preparar uma aula espetacular, escolhe um texto, um artigo, poxa, esse artigo é sensacional, os alunos vão ter um aproveitamento máximo. Faz as cópias desse artigo, ou digita os artigos, coloca ele na tela, cita, faz tudo bonitinho, distribui para os alunos. E aí eu falo, professora, eu vou ter que ler? A evolução do indicador do analfabetismo funcional, que o Wagner citou ainda há pouco. Eu vou trabalhar aqui só o analfabeto pleno, o analfabeto, o rudimentar, o básico e o pleno. Mas aqui o funcional, que é o mais interessante. Nós temos hoje no país, segundo a última avaliação, 27% da população de analfabetos funcionais. Ou seja, ele reconhece algumas palavras no texto apenas. E alfabetizados funcionais, que não compreendem o texto, são 73%, mas conseguem ler, mas não sabem o que leram. e aí 9,8% dos alunos do ensino médio, apenas 9,8% do terceiro ano do ensino médio, sabem o conteúdo de matemática que deveriam saber. E é esse aluno que vem nas nossas instituições de ensino. É esse que vai cair lá. nas particulares e nas públicas agora, que as públicas estão sentindo, via cota. Porque até então não era um problema. Porque ele era um problema das privadas, não era das públicas. 24,5% da língua portuguesa. Isso parece assim, mas será que isso tem impacto no ensino superior? É uma pergunta que a gente deve fazer. O Saeb 2007, 42,6% dos alunos da terceira série do ensino médio, isso são das públicas, estão acima da idade adequada do curso. Eu sou conselheiro do Conselho Estadual de Educação, no meu estado, e uma coisa que me chama a atenção é que o Wagner falou da falsificação de diplomas. Isso já se passou, diplomas de ensino superior, falsificação já é lugar comum, lamentavelmente. Eu recentemente recebi um questionamento no Ministério Público se um diploma de um fiscal da fazenda do estado do Paraná era verídico ou não. E tinha sido expedido pela minha instituição de ensino, quando fui ver, era falso. E aí o Ministério Público, o governo do estado do Paraná, decidiu, a Secretaria da Fazenda, suspendê-lo por 30 dias. porque ele já está há 20 anos no serviço público. E aí o Ministério Público resolveu abrir um processo que está em tramitação ainda. E que no final dá trabalho para a gente. Nós é que temos que ir lá provar que a assinatura não era nossa. As falsificações ocorrem hoje de diplomas do EJA para entrar no ensino superior, da educação de jovens e adultos. Vocês não têm noção a barbaridade que está sendo feita com o EJA nesse país. Diplomas falsos do EJA, são vendidos diplomas de segundo grau. Tem instituições especializadas em Goiás, em Brasília, em Santa Catarina e em São Paulo, vendendo diplomas de EJA. Você se matricula regularmente e em dois meses você tem o diploma do EJA. Mas como isso? Existe um amparo legal hoje chamado aproveitamento de estudos ou de conhecimento. O aluno faz uma provinha e aí ele aproveita o estudo, mas ele paga o curso integral. E aí ele tem a certificação. Pior que o aluno é o perfil docente. Isso aqui foi feito pela editora Abril dentro das escolas de segundo grau. Então, a leitura de jornal entre os docentes de segundo grau de cinco estados brasileiros. Sempre, 62%. Leitura de livro, só 45%. Eventualmente, 23%. Nunca ler um livro, 32%. Bem, apreciado no ensino fundamental, adequado em leitura e interpretação de texto, só 22%. Adequado em matemática, 12%. Na opinião dos professores, reprovariam ou reprovem pelo menos mais de uma vez, 34%. Por que não reprovam? Por causa da aprovação automática. no instrumento legal da aprovação automática. Isso tem alguma repercussão no ensino superior? Essa é a pergunta. Então, vamos para as funções do Ministério da Educação para ver qual foi a repercussão que isso causou no ensino superior ou está causando. Bom, nós temos, na realidade, três atribuições do Ministério da Educação que são a regulação, a avaliação e a supervisão. A regulação, ela tem a ver com todo o ato regulatório, todo o ato normativo. Não é só a lei, mas um ato de reconhecimento é um ato regulatório. Expede-se um prazo de reconhecimento. O ato de uma autorização de curso ou de credenciamento de uma IES é um ato de regulatório ou de regulação. A supervisão, a regulação é sempre derivada de uma avaliação. Se alguém vai autorizar um curso, ele tem que passar por uma avaliação. Se a universidade tem autonomia para criar o curso, mas ele passa por uma avaliação no reconhecimento. E aí o ato regulatório passa a ser o reconhecimento. A supervisão é um ato também de avaliação que gera uma regulação. A diferença da supervisão para avaliação é que a avaliação você entra com pedido de autorização de reconhecimento ou de credenciamento. O MEC define uma comissão e diz quando essa comissão vai e a comissão tem um parâmetro de avaliação a ser seguido. No caso da supervisão ela vai a qualquer tempo, você não fica sabendo quando e ela vai na forma de verificar a denúncia que recebeu ou o problema que está sendo apontado de algum modo para o Ministério da Educação. O maior número de denúncias que havia até o ano passado até 2013 era com o Lato Senso que agora está sendo objeto de regulação. Quer dizer, isso nós vamos falar depois, não é exatamente regulação porque quebrou o pau na audiência pública com perdão da palavra lá no CNE. Porque talvez a única coisa que estivesse funcionando regulada pelo mercado o Ministério resolveu agora botar a mão e aí trocou os pés pelas mãos, vamos dizer assim. Bom, os sinais que é a lei 10.861 e que regula hoje a avaliação do ensino superior no país. E ela contempla três tipos de avaliação essencialmente, a autoavaliação, a avaliação dos cursos de graduação que se desdobre em duas, que é a avaliação em loco e a avaliação dos estudantes e a avaliação institucional externa ou avaliação institucional conhecida. Então, essas avaliações, elas, de fato, elas são interdependentes. O Enad, ele alavanca a avaliação de curso porque, à medida em que eu tirava três num curso, tirava, eu não precisaria passar por uma avaliação de curso porque ele gerava automaticamente a renovação do reconhecimento daquele curso. À medida em que eu tinha o curso renovado ou que eu tivesse um três e conseguisse alavancar via o CPC três e o IGC três, eu estaria dispensado da avaliação institucional externa porque o recredenciamento se daria automaticamente porque teria o conceito três. E a autoavaliação ou a avaliação interna continuava sendo feita pela CPA e alimentando basicamente essas duas avaliações. Bem, o ENAD, o CPC e o IGC passaram a ser os grandes reguladores entre aspas da qualidade nacional. Então, alguns resultados comparativos para, então, comentar alguns alertas. Recentemente houve uma denúncia muito grande contra uma instituição grande de São Paulo, feita por uma outra instituição de São Paulo, a respeito das notas elevadas no ENAD que essa instituição estava tendo em alguns cursos. A maioria de vocês é nova, não vai lembrar, mas eu sou da época do Provão, Wagner, que era o ENC, Exame Nacional de Cursos. Na época do Provão, o primeiro Provão, o segundo, o terceiro, eles refletiam com um certo grau de assertividade, não era uma maravilha, mas refletiam com um certo grau de assertividade o perfil da instituição. Do quarto Provão em diante, as instituições começaram a aprender como lidar com o Provão. Então, sabia-se que se segurasse a ampulheta, apertasse, deixa entrar todo mundo e vai levando até a quarta, quinta fase. Na quinta fase, aperta, reprova o que tiver que reprovar, porque daí eu consigo uma nota boa no Provão. Como isso só vai acontecer mais na frente, eu dou uma aliviada e deixa o pessoal formar em fevereiro, não deixa formar em final do ano, forma em fevereiro, bota só 20 para fazer o Provão. Eu tenho 500 alunos e só 20 fazem o Provão. Uma instituição de São Paulo descobriu uma fórmula mais ou menos parecida para o ENAD e aí apareceu uma denúncia. E essa denúncia envolveu Polícia Federal, Ministério Público Federal, para resumir a história, o denunciante foi obrigado a pedir desculpas públicas, embora tudo que ele tenha dito tenha sido verdade. Formação geral. Formação geral é aquilo que vem dos alunos que sabem falar português ou sabem fazer uma redação com início, meio e fim. Basicamente isso. para ter ideia, o número de erros de uma prova de redação corrigida subiu de 5 que eram aceitáveis para 10 aceitáveis, desde que não sejam muito graves, porque eu não sei o que é isso. Então, há erros que hoje são permitidos porque o nível caiu lamentavelmente muito. Mas está aqui a média nacional de 0 a 100 dos cursos. A média dos cursos de ciências sociais aplicadas em 2006 foi 4,72, em 2009 caiu para 4,43, em 2012 para 4,21. Sociais aplicadas. A administração é um pouquinho melhor, mas vem caindo. Na realidade, não vem. Em 2006 ela aumentou marginalmente de 4,41 para 4,43 e agora caiu para 4,31. isso são aquelas 10 perguntinhas que tem lá na frente com duas questões de formação geral, conhecimentos gerais, basicamente. Se ele leu o jornal da semana anterior, ele tem condições de ir razoavelmente bem. 0 a 100. Então, administração. Nós temos alguns casos, mas vocês podem observar que houve uma queda geral. Todos os cursos houve queda de desempenho em formação geral. Talvez um reflexo do aluno que vem do segundo grau. Talvez um reflexo. Quero lembrar que impacta aqui o Enem, que nós temos muitos alunos com resultados positivos no Enem e que acaba impactando aqui. E conhecimento específico, então, que é a praia, aí é um pouquinho mais complicado. Nas ciências sociais aplicadas, nós tínhamos, em 2006, uma média nacional de 4,18, passou em 2009 para 4,38 e caiu, em 2012, para 3,62. E a administração atingiu a menor média desde o provão. Desde o provão. a média nacional em administração está em 3,23. E isso porque em 2009 nós gozamos do pessoal da contabilidade. Debochamos do pessoal da contabilidade que tinha tirado 3,23. Parece castigo, não é? E olha que a contabilidade melhorou. Ainda que marginalmente. Bem, novamente, se prestarem atenção, todas as médias nacionais, com exceção aqui... Ah, isso é o que eu queria lembrar. Oi? O direito foi o... O 2012 foi, inclusive, o maior índice de reprovação que já se teve na prova da ordem. E aí a alegação é que a prova foi muito mais difícil que dos anos anteriores. Foi a alegação. Mas aqui é um reflexo que reforça exatamente o que está acontecendo lá fora. agora uma coisa que chama a atenção é o seguinte. Estes três cursos aqui tiveram um desempenho... Aliás, estes três cursos aqui tiveram um desempenho excelente. Processos gerenciais, logística e gestão comercial. Excelente, eu digo, relativamente falando, considerando o quadro nacional. Oi? no contexto. Exatamente. E o que chama a atenção é que o TPD, o TPG, que é o curso superior de tecnologia mais usado no EAD. Hoje. É isso que chama a atenção. Nós devemos ter uma vantagem nos cursos de TPG no EAD, que é o pessoal que já está no mercado. Então, quando ele vai fazer a prova, normalmente, ele é um pessoal que já é qualificado e que ele recebe um banho de loja e aí ele vai com esse banho de loja e ele acaba invariavelmente tendo um desempenho melhor ainda que o aluno do ensino tradicional. Bem, a avaliação dos cursos de administração, então. Eu trouxe um comparativo entre os cursos superiores de tecnologia e administração no Rio e São Paulo, que é sempre a discussão com o maior número de cursos, mas dá para ter uma noção. O Rio de Janeiro já não é o estado da federação com o maior número de cursos depois de São Paulo. Nós já temos três estados com mais cursos de administração que o Rio. Mas a média do Enad no Rio de Janeiro, o Enad contínuo, foi 2,37. De 1 a 5, porque ninguém tira zero no Enad. O zero no Enad é sem conceito. E de São Paulo foi 2,24. O Rio para 142 instituições de ensino, 14,636 alunos foram inscritos e 11,313 participaram. Contra 48 mil de São Paulo inscritos e 39 mil participantes. Novamente, chama a atenção o curso superior marketing, aqui embaixo, gestão comercial, aqui não está pegando, mas é o logística, que é 2,15. 2,47 é a média mais alta, que é de gestão comercial. Não é nada de contínuo. RH? Ah, perdão, 2,50 RH, exato. Novamente, gestão comercial RH, aqui o TPG não tem a nota mais alta. A função conhecimentos gerais ou formação geral como a prova do Enad diz. Os melhores desempenhos no país foram esses aqui. A nota mais alta foi 69, a média mais alta. A nota não, a nota chegou a quase 9,3 ou 9,4, agora não lembro. Porque, eu tenho que entender, a média da instituição, eu tenho ali um e tenho nove. Então, essa oscilação. Foi a Escola Paulista de Direito, Faculdade Brasileira de Vitória, a UFSCar de Sorocaba, o campus de Sorocaba, Itajubá. Bom, e aí aqui tem os outros casos, só para subsidiar. E no Rio, ah, bom, em conhecimentos específicos, aqui foi uma surpresa até. Nós temos o ângulo de passo fundo, que foi a nota mais elevada em administração, em conhecimentos específicos, a média mais elevada. Seguido do, aqui é Exagues, que é uma parceira da FGV, da EBAP, que é em Santos. A Unifeia é EBAP aqui no Rio. Então, a primeira do Rio aqui aparece em quarto lugar. E aí, essas outras que estão aqui. Vejam que eu vou ter uma pública, depois, outra pública. Mas, entre as cinco melhores, três são privadas. públicas. Bem, aqui é o Rio de Janeiro, então. Eu separei o Rio, essas são as dez escolas com o melhor desempenho no Rio. E aí, aqui cabe uma outra constatação interessante. Entre as dez, eu tenho uma, duas, três, quatro públicas. Se eu pegar o provão, eu vou verificar que pública eu tinha quase oito ou nove. Tinha uma ou duas, às vezes, três privadas. E está havendo uma inversão. As privadas estão em maior número. Bom, aqui eu peguei as médias gerais do Rio de Janeiro e calculei em administração e comparado com a média nacional de administração e a média nacional de sociais aplicadas. Então, formação geral, que é conhecimento gerais, a média nacional de administração foi quatro, perdão, aqui de ciências sociais aplicadas foi quatro e vinte e um, de administração a média nacional foi quatro e trinta e um, o Rio foi quatro e trinta e nove. Quer dizer, mais ou menos acompanhando a média nacional, de certo modo. Agora, em conhecimentos específicos, a média nacional foi trinta e seis e oitenta, e o Rio, em ciências sociais, ficou melhor que a média nacional em administração, mas não que em sociais aplicadas. Se eu der uma olhada no 2009, eu vou verificar que o Rio estava melhor em administração que a média nacional, mas muito melhor. com relação ao ENAD, o ENAD subsidia o CPC, é ele que serve de base ao CPC. A construção do CPC, ela se dá pelo ENAD, e todo mundo reclama, mas a prova do ENAD é que me castiga no CPC, é que me arrebenta o CPC, etc. Arrebenta, se você tiver um péssimo pesquisador institucional, aí ela arrebenta. A chave do CPC não é o ENAD, é o pesquisador institucional. Primeiro lugar. Segundo lugar, o coordenador do curso. Porque, na medida em que o coordenador do curso não olha o que o... E talvez aí o coordenador de curso passe a ser o maior responsável, não olha, não lê o que o pesquisador institucional está fazendo, ou está inserindo, eu estou condenando meus próprios cursos. veja, eu tive uma reunião em São Paulo com as estaduais de São Paulo e foi colocada uma coisa interessante. Eles colocavam para pesquisador institucional porque o Estado de São Paulo agora que está aderindo aos sinais. A USP está provando os sinais pela primeira vez, parcialmente, a Unicamp, a Unesp e as outras 38 instituições de ensino públicas, estaduais e municipais de São Paulo estão começando a aderir. porque o Conselho Estadual de Educação de São Paulo deixou a critério de cada instituição fazer a opção, mas uma coisa interessante foi o seguinte, de 2009 para 2012 chamou a atenção que aquelas que passaram a investir na responsabilização do coordenador de curso e do pesquisador institucional na capacitação, melhoraram o seu desempenho no CPC. O pesquisador institucional normalmente era nas instituições aquele cara que não dava certo em lugar nenhum. Ou bota na CPA ou bota como pesquisador institucional. Ali ele não vai incomodar ninguém, só que daí ele incomoda a instituição e a instituição não vê. Veja, a prova do Enad, primeiro, a primeira pergunta que eu faria é como é que as instituições aqui presentes estão selecionando os alunos que vão para o Enad? São os seus melhores alunos? Ah, eu não posso selecionar. Bom, primeira coisa, você rejeita 10% da amostra pela lei. Você escolhe 10% que não vai fazer e que dentro daquela qualificação está perdoado. Segundo, o que você fez no ano anterior ao Enad? Eu vou dizer o que nós fazemos. Esse aluno é um chato, já é o segundo ano que ele está repetindo comigo. Eu vou passar. Outro que se vire com ele. E aí eu passo. E aí ele cai em outro professor. E aquele professor passa também porque ele não aguenta aquele aluno. E é esse aluno que representa a instituição no Enad. Ah, mas se eu fizer isso vai aumentar o absenteísmo. Eu lembro o ex-presidente da ANGRAD, o Freitas, ele, na época do IBMEC, que estava criando o IBMEC aqui no Rio, eu lembro que ele ia nas escolas, nos colégios e dizia o seguinte, você quer fazer um curso de administração diferente? Aí ele dizia assim, isso para o Wagner ficar bravo com o Freitas, um curso de administração com cara de engenharia, você tem que vir para o IBMEC. Lá você vai estudar e vai ser o melhor administrador. E aí o que, qual era a essência? ele dizia assim, os pais adoravam, os alunos não gostavam muito, mas os pais adoravam o curso, porque cobrava. E era instituição paga, porque cobrava. Eu estou falando do IBMEC há 15 anos atrás, quando estava começando. Não pode dizer, ah, hoje ele tem nome. Foi construído em cima de uma matriz. Hoje ele está na EBAP, eu acho que é. Então está mais chique. Está mais chique ainda. E, na realidade, o que eu vou dizer, vai estar gravando, então não vou dizer, mas os... Os quatro primeiros semestres... Ah, talvez. Os quatro primeiros semestres do curso, havia antigamente uma reclamação muito grande. Os alunos não sabem matemática, são péssimos em matemática. Joga matemática um e dois para o terceiro semestre, que daí eu diminuo a evasão. Muitas instituições fizeram isso no Brasil. Tiraram matemática e estatística dos dois primeiros semestres para não aumentar a evasão e jogaram para o terceiro ou quarto semestre. Ah, tinha duas matemáticas. Faz só uma. Faz só uma para não correr risco, porque senão ele vai embora. Gente, o aluno está na instituição até o quarto semestre, não é porque a instituição vai exigir que ele vai embora. Desculpa. Se ela não exigiu até o quarto, que exija do quinto em diante. Porque senão, nós vamos ter analfabetos... Não bota a culpa na evasão por conta disso. Ele aguentou metade do curso, ele vai até o final. Só que exija. Eu vou mostrar o resultado do ENAD com relação à exigência. Provas em grupo, seminários valendo nota, prova para fazer em casa e os resultados que isso traduziu no ENAD. A nota dos concluintes do ENAD, que é o que pesa no CPC, hoje responde só por 20% da prova. Sendo que desse 20%, 30% é conhecimento geral. ou seja, não é mais... Ah, mas aí ele vai para a estrutura. Estrutura, antes, era 20%. Hoje é 15% a infraestrutura. Quer dizer, eu vou mostrar um quadro em que os alunos falam algumas verdades e que a gente tem que aprender a ler aquele quadro que a instituição recebe, ou que está lá na página do MEC. que baixa e dá uma lida. Vocês vão ver só algumas coisas interessantes que os alunos dizem. O IDD... Vamos ser francos. Uma instituição instalada no Rio de Janeiro, capital, para ela é muito mais difícil alcançar um IDD alto se ela for uma instituição que trabalhe com alunos da classe A. O IDD é melhor quando eu trabalho com alunos das classes C e D. O IDD é alavancado exatamente por essa diferença de desempenho, não apenas na nota, mas social e econômico. Qual é o problema? O aluno tem vergonha de preencher o formulário socioeconômico, dizendo a verdade do que ele é. O que as instituições estão fazendo? O aluno vai preencher o formulário socioeconômico nos laboratórios. Nos laboratórios da escola. Orientado, o professor explica, o coordenador explica. Ele preenche errado muitas vezes porque ele não sabe o que ele está respondendo. Vamos ser francos. O professor são obrigados a responder o tempo da aula e a levar direto a responder o laboratório. Para responder o questionário socioeconômico, não é para fazer prova. Só o socioeconômico. O aluno não sabe superior ou incompleto? Ele só fez o primeiro semestre. É incompleto ou não tem? Tem perguntas absurdas. Ele fez o primeiro e o segundo ano do curso científico. Na minha época era científico. Do curso científico. Ele tem segundo grau ou não tem? Ele tem ensino médio ou completo? Alguns pensam em segundo grau, outros ainda pensam... Ninguém sabe o que é ensino fundamental mais. Ou o que é primário, ginásio. Isso não existe mais. Meu pai fez o ginásio. Ah, não é fundamental. O ginásio não é fundamental. Ele não tem o fundamental. Vocês não têm noção do grau de desconhecimento desses estudantes que vão preencher o socioeconômico. Por falta de orientação. E aí a escola, desculpa, é culpada também porque não orienta os alunos no preenchimento. Esqueça o perfil de aluno que a senhora tem. Esqueça. Insumos são 45%. Agora, olha só. Doutores, que era a grande reclamação, era 20% o peso. Caiu para 15%. Mestres, era 5%. Passou para 7,5%. TI e TP, 7,5%. Aí aqui vem outro rolo. Outro angu. O que acontece? Eu tenho um professor que dá 20 horas de disciplina em sala de aula e ele tem 4 horas para preparação de aula. Aí o que você coloca? Ah, não, eu coloco humorista. Não, ele é TP. Aí eu não enquadro ele como TI e TP e boto humorista. E aí ele não fecha lá na frente. Quem que coloca? Pesquisador institucional. Outro exemplo, bem claro, de não envolvimento do coordenador com o pesquisador institucional. O professor fez mestrado. Ele já tem a ata da defesa, só que o RH não muda o status de contratação dele enquanto ele não trouxer o diploma. Bom. Oi? Para não pagar. Então, mas independentemente disso, o professor não altera porque só quando ele trouxer o diploma. Aí o que acontece? Essa informação que vem para o pesquisador institucional é aquela do RH. Não é a do coordenador de curso. Para todos os efeitos, ele já é mestre. Mas ele, no censo, é enquadrado como especialista. E, finalmente, a opinião dos alunos a respeito das instalações ou das dependências e o didático pedagógico. Aqui tem havido uma migração bastante significativa. As escolas implementaram bem. Aqui era, na realidade, o mote para os alunos aspas se vingarem da instituição e assim por diante. Bom. Só algumas recordações que o passado nos traz. Aqui são cursos que tiveram um em formação geral e um em conhecimento específico. Aqui cinco e cinco. Das 30 questões, nós selecionamos essas quatro questões, porque chamam a atenção algumas características. Professores não trabalham em grupo, em sala de aula. 27% nos cursos com baixo desempenho. 8% nos cursos com alto desempenho. Não é raro. Quer ver TGA? TGA é o eixo da avaliação do Enad em administração. TGA é a coluna vertebral da avaliação do Enad. Se o aluno tem uma boa TGA1 e uma boa TGA2, sem brincadeira, metade da prova ele faz com o pé nas costas. Metade da prova ele resolve bem. Quem são os professores de TGA? Não. Esquece. normalmente, o professor de TGA é aquele que serve para dar qualquer coisa. Então vai dar TGA. Vai dar TGA. Aí ele entra em sala de aula e diz assim, nós temos 14 escolas de administração, vamos dividir isso em 14 grupos na sala de aula, cada grupo com 3 alunos, os alunos vão fazer as transparências e apresentar as escolas aqui e serão avaliados pelas escolas que apresentarão. Aí o professor senta lá no fundo da sala e assiste 14 apresentações das escolas de TGA e dá a nota para os alunos. E esse aluno vai fazer o Enad cuja base é TGA. Livro-texto. Bom, eu comentei ainda há pouco que você prepara um artigo e o aluno não lê. Hoje nós tivemos que desenvolver algumas escolas dentro da própria instituição de ensino ou oficinas de leitura para que o aluno voltasse a ter prazer em ler. Porque esse realmente é um ponto complicado. mas as instituições que adotam o livro-texto elas têm invariavelmente apresentado um resultado melhor. Professores aplicam provas discursivas. Olha o desempenho. Aqui eu forço o aluno a escrever. Isso é um outro vício que nós estamos tendo dentro da academia de administração. Faz múltipla escolha com gabarito. Aí eu corrijo o gabarito só, já dou uma nota e não me dá dor de cabeça. Ter que corrigir o aluno, ter que ver o que ele escreveu e tal. Tem uma instituição lá em Santa Catarina, uma cidade chamada Joinville, que passou a adotar questões como obrigatório, questões discursivas em todas as disciplinas de administração. Pelo menos duas questões, só fez isso, duas questões discursivas em todas. Cinco, não é nada? Adotou do último trimestre para esse. só isso, foi a única mudança. Fez os alunos lerem e passaram a ser avaliados por aquilo que eles escreviam. Lógico, fez umas outras mexidas, tirou um coordenador que não funcionava, trocou os professores, mas não alterou a matriz curricular, nada. Professores avaliam com trabalhos em grupo, 30% com baixa avaliação e 10% com alta avaliação. Isso aqui se repete em 2012. Provavelmente, nós não temos o resultado de 2012, isso é 2009 e 2006. Resultados comparativos do Enad e CPC. Bem, aí aqui, nós chegamos a sociais aplicadas em 2009, nós tínhamos 28% dos cursos com conceito 2, caiu para 21. em compensação, aumentou para 48% com 3 de 44% que tinha no ano anterior. Entretanto, nós tínhamos 76% dos cursos com avaliação 1, 2 ou 3 e baixou para 73%. Quer dizer, é uma redução até significativa, baixou 5 pontos percentuais em relação acumulada. A avaliação do Enad de Ciências Sociais com 4 subiu de 17 para 21 e em 5 praticamente se manteve. O incremento foi marginal. Na realidade, houve um incremento bastante significativo de instituições com conceito 4. Em administração, especificamente, nós tínhamos 34% dos cursos com conceito 2 caiu para 18 e olha o incremento. Aqui vem uma coisa interessante que essa tabela mostra. Os alunos não melhoraram o desempenho na prova. As instituições começaram a preencher o senso melhor. Isso aqui não é melhora de desempenho de estudante. Não é qualidade. bem, esse formulário, eu sugiro que vocês peguem da sua instituição, de todos os cursos dela. Está lá no... É o tabelão lá do CPC. Baixem, são dois quadros. Esse aqui que você pode tirar que tem o número de ingressantes, o número de concluintes, a média que eles tiraram, que os ingressantes tiraram, 2009, perdão, em formação geral, a média dos concluintes... A média dos concluintes... Perdão. Conhecimento específico, conhecimento... Hoje nós temos até uma informação a mais que eu trouxe o antigo aqui porque eu peguei algumas instituições só para a gente fazer uma leitura. Essa instituição, ela tirou 4,42 e 1,52 no IDD. Veja que o impacto do IDD, ele contribui muito para alavancar o incêndio. Só que essa instituição, ela teve uma avaliação muito boa. Esse outro curso ou dessa instituição, eu tive 1,89 e ficou no 2. veja, eu tive quase 20% a mais de desempenho que o anterior e manteve o 2. Agora, se eu tenho um aumento marginal, eu consigo ir para o 3. Quer dizer, por décimos, eu teria ido para o 3 ali. E esse é o quadro principal. Esse quadro aqui é o quadro do censo. está aqui, número de mestres, número de doutores, vocês vão observar que essa soma dá superior a 100%. Porque para a avaliação do CPC, o doutor conta duas vezes. Ele conta como mestre e conta como doutor. Salvo se ele só for doutor. Tem alguns cursos que ele só é doutor. em que pese ter diminuído o peso do doutor para 15%, ele conta duas vezes no caso. Então, vocês observem só o seguinte. A opinião que os alunos dessa instituição que teve conceito 5, conceito aqui no Enad, 4,93, ingressante 4,34, ela fechou com conceito 5 aqui, aqui está errado no IDD, aqui é CPC, fechou 5 no CPC, ela, os alunos avaliaram muito bem as instalações. Aqui, se eu sou coordenador de curso, eu ia olhar o que está acontecendo. Aqui, eles estão dizendo que tem algum problema com o professor, com gestão de curso, com alguma coisa. Menos de 3,4 dos estudantes estão avaliando negativamente os mesmos estudantes que avaliaram positivamente as instalações, estão avaliando projeto pedagógico de curso e professores nesse indicador. Eu olhava porque alguma coisa está errada aqui. Vocês vejam que uma instituição que tirou conceito 2,3, ou, perdão, tirou conceito 1, olha a avaliação dos professores e a avaliação das instalações foi maior do que a que tirou A. Isso impacta pouco, impacta 7,5% do total da avaliação do CPC. Isso na média. Só que isso impacta na gestão do curso. Então, o coordenador de curso deveria abrir a planilha que está lá e verificar o que os alunos estão dizendo, o que está por trás desses números aqui. E aí, eu vou saber se o problema é o professor. Porque, já que o presidente Wagner falou do grande educador Paulo Freire, ele também falava uma coisa do pacto de mediocridade. E fechou a porta da sala de aula, muitas vezes eu não consigo saber o que acontece lá. Mas um dia eu ouvi uma coisa interessante de um diretor de instituição, de um coordenador de curso de administração. Ele disse, professor, eu já comecei a cuidar de alguns professores. Como? Pelos índices de reprovação? Não. Primeiro, eu comecei a monitorar aqueles que não reprovam ninguém. E, segundo, aqueles que todo ano são homenageados. É um critério. IGC. Bom, o IGC, não era objeto falar do IGC, só lembrar que o IGC é a média ponderada dos CPCs. Quanto mais alunos eu tenho no curso, mais esse indicador acaba alavancando o meu IGC. Por óbvio, o curso de administração e o de direito normalmente respondem por 25% das matrículas da maioria das instituições, se não mais. Então, esses dois cursos, eu tenho que tirar três ou mais, se eu quiser ter um IGC favorável à instituição. E se a instituição é uma faculdade que pretende ser centro universitário, ela tem que tirar quatro, porque sem o IGC quatro, ela nem tem como pensar em ser centro universitário. bom, nessa história toda, a pergunta é se tem alguma novidade, porque tudo isso que a gente falou vocês já sabem, vocês conhecem. Então, nós temos isso aqui, que é a nova nota técnica das séries, que saiu no apagar das luzes do ano passado. O que que a nota técnica diz? Na realidade, numa primeira leitura, a gente vai se achar igual os alunos que nós recebemos no início do curso. Nós não vamos entender direito. Mas numa segunda leitura, você vai conseguir entender muito bem o que está ali. Todos os cursos que tiverem conceito de esforços sociais aplicados igual a três ou superior a três poderão ser submetidos a uma avaliação externa. E, começando com os cursos de direito, a partir desse ano, todos os cursos de direito, com três, quatro e cinco, passarão por avaliação externa, mesmo que já tenham renovado o reconhecimento. É o que diz a nota técnica. A intenção é, é porque hoje, o INEP não tem capacidade para fazer essa avaliação em todos os cursos. Mas, a partir do ano que vem, já entra a administração no rol dos cursos que serão avaliados mesmo com o conceito cinco. Porque o que se percebe é o seguinte, algumas instituições com o conceito cinco acabavam pedindo outros cursos, acabam deitando no berço do conceito cinco e descuidando de algumas coisas fundamentais que são relevantes, digamos assim, na qualidade do processo. Bom, a Conais, então, ela definiu, foi estruturada uma comissão para fazer um novo instrumento de avaliação de cursos. E, essa comissão, ela volta a ser instituída, só para ter ideia, por que eu disse para a professora que eu não tinha certeza desse otimismo da senhora, depois do marco regulatório, depois que saiu o marco relatório, vai ser reinstituída da comissão que foi criada para fazer o instrumento de avaliação de curso em EAD e depolo. Então, nós ainda temos que ter a criação do formulário, tudo isso. Pode ser que leve um pouquinho mais de tempo que a senhora esteja esperando. Bem, eu queria chamar a atenção que o instrumento de avaliação de curso, ele contempla, passou a contemplar, quatro grandes blocos, 22 indicadores de organização didática e pedagógica, 21 indicadores de corpo docente, 21 indicadores de infraestrutura e 13 requisitos legais e normativos. Os 22 de didática e pedagógica passaram a contemplar o maior contingente de aspectos do curso. O corpo docente, antes, tinha seis indicadores, tem mais 15. Então, hoje não é tão relevante, por exemplo, eu apenas ter um professor que tenha doutorado conduzindo o curso de administração. Vai depender do tempo que ele já está na academia, vai depender do tempo que ele dedica em sala de aula, vai depender do tempo que ele tem dedicado para a gestão do curso, enfim, são 21 indicadores que avaliam professor e coordenador de curso. E esse aqui, junto com este, no reconhecimento, é o que, na autorização, esse aqui é o que tem mais peso, junto com esse. No reconhecimento, esses dois têm mais peso. Na avaliação. eu queria só lembrar uma questão que são os requisitos legais e normativos. Os requisitos legais e normativos têm sido um problema para as instituições. Na realidade, haviam oito requisitos legais e normativos. No de curso passou para 13 e no institucional passou para 19. O Ministério Público Federal colocou novos requisitos legais e normativos e determinou que o MEC incluísse no instrumento de avaliação de curso. E um desses requisitos legais e normativos é a questão do acompanhamento didático-pedagógico, o psicopedagógico do estudante, que não está aqui no de curso, mas está no institucional. Foi colocado no institucional. E algumas questões acabam gerando dúvida. Por exemplo, a questão das diretrizes curriculares nacionais, étnico-raciais e para o ensino indígena. Como é que eu contemplo? Gente, isso pode estar em sociologia, isso pode estar em antropologia, isso pode estar transversalmente ao longo do curso. O problema, sabe qual é, que se percebe nas avaliações e nos recursos que caem na CTA, é que as instituições não... As instituições, perdão, o coordenador de curso não sabe dizer para o avaliador onde é que está aquele conteúdo. Ou não mostra para o avaliador onde é que está aquele conteúdo. Gestão ambiental, que é um conteúdo que pode estar em todos os cursos de forma transversal, de forma íntere, transdisciplinar, o coordenador, muitas vezes, não sabe onde é que está, porque não tem a tal disciplina. E isso pode ser um conteúdo vivo, uma vivência da instituição, ele pode ser uma prática pedagógica instituída, que tem uma instituição, por exemplo, que eu vi no Paraná, que adotou o horto florestal da prefeitura e ali os alunos têm que dedicar pelo menos duas horas por semestre letivo ao cultivo, ao ensino, enfim, das plantas. E não tem nenhuma disciplina, mas tem uma atividade de gestão ambiental forte. Mas tem que... Primeiro tem que, como dizia o Dario Pereira, tem que falar com os russos, tem que combinar com os russos, tem que combinar com os professores e com os coordenadores onde é que está esse conteúdo, para que eles possam explicar para os avaliadores também. Foi Garrincha? Eu ia dizer Garrincha e achei que era o Dario Pereira. Bom, requisitos legais e normativos, então. Coerência com as diretrizes curriculares nacionais. Isso aqui, aparentemente, é lugar comum, mas só para ter uma ideia. No último Enangrade que nós tivemos, a maior demanda dos coordenadores de curso foi por uma melhor clareza e explicitação das diretrizes curriculares. 2005. Nove anos e os coordenadores ainda não conhecem as diretrizes curriculares. Para se ter ideia, a Enangrade filmou uma parceria com o C.R.A. do Rio. Nós vamos fazer de forma piloto aqui no Rio de Janeiro um curso que é de capacitação de coordenadores que vai compreender quatro módulos. Gestão de curso, legislação do ensino superior, estrutura e tramitação do Ministério da Educação. Como é que eu tramito o processo, como é que eu acompanho o processo, de forma bem prática. É um curso, se não me engano, são quatro módulos de 60 horas ou de 40 horas. Não é, Vag? E isso nós já estamos começando o desenvolvimento do conteúdo e vai ser feito para aqueles cursos as instituições vinculadas à Enangrade, elas poderão ministrar para elas, dentro delas, e os vinculados ao Conselho Regional de Administração, o próprio coordenador de curso vai poder se inscrever gratuitamente e fazer dentro do C.R.A. Bom, as DCN étnico-raciais, eu havia dito, titulação do corpo docente, prontuário docente é a coisa mais desorganizada, por incrível que pareça, na maioria das instituições. Eu poderia fazer um outro mais curtinho, quatro, cinco, dez horas. Como preparar para o Enangrade? É igual para a Enangrade? É informatório, só para o Enangrade. Desculpa, é só para... Está bom. Está muito carente da Enangrade. Está bom. A titulação do corpo docente é aquela questão da informação que o coordenador tem e o avaliador não tem. Então, por exemplo, aí ele é mestre, mas não coloca nem a cópia da ata no prontuário da defesa da dissertação. Lembrando que tem professor que, se você deixar, vai ficar a cópia da ata 20 anos lá dentro e não vem o diploma. O NDE. O NDE pode ser interdisciplinar. Gente, o que estão fazendo de barbaridade com o NDE? O NDE com sete pessoas. O NDE com oito pessoas. E aí, erra no cumprimento da regulação, erra no funcionamento do NDE. Ah, não, o nosso NDE é muito bom. Nós desejamos fazer melhor do que a lei diz. Então, nós não temos cinco professores. Nós temos oito professores. Quantos com doutorado? Dois. Quantos tempo integral? Um. E os demais? Todos oristas e especialistas. Ah! O pessoal dá tiro na própria cabeça. Quer dizer, a regulação é clara. Não é difícil cumprir. Aí o avaliador diz assim, deixa eu ver a última ata da reunião. Tem que ter ata. CST com nomenclatura fora do catálogo. Lembrando que CST com nomenclatura fora do catálogo, eu tenho que pedir autorização provisória. Mesmo, exceto se eu for na universidade, mas aí, por ocasião do reconhecimento, eu tenho que solicitar e informar que foi por experiência. esse aqui é um problema. O Wagner comentou ainda há pouco. Ele até comentou de uma forma bastante sutil, mas muitas instituições não estão informando 3 mil horas para o curso de administração. Não estão informando. Elas não informam. Tem uma universidade federal que nós pegamos agora o processo de avaliação dela. Muito interessante. Um curso de engenharia com 3.450 horas. Quando a lei diz que são 3.600 horas. Um curso de administração com 2.800 horas é comum, mas é comum aparecer. Aí, de ofício, ele é diligenciado e ele vai para ajuste de conduta dentro da Secretaria de Regulação. E o CST, o problema do CST, o pessoal, não, meu CST é o melhor que tem, tem estágio. Mas não pode estar dentro da carga horária do CST, tem que ser além. Aí, bota dentro. Carga mínima dos bacharelados e licenciaturas. e o tempo de integralização do curso. Tem uma pergunta interessante que me foi feita uma vez, que é a seguinte. Eu recebi um aluno por transferência. Ele veio por transferência. E nós, aqui na instituição, estabelecemos que 10 anos é o tempo máximo de cumprimento do curso. Qual é a data de entrada dele na instituição? não é a da tua, é a de onde ele veio. Portanto, se não quiser ter problema, é melhor ele fazer um vestibular, um processo seletivo e reingressar na instituição e aí fazer as validações do que fazer via transferência. Parece óbvio, mas isso é lugar comum. Aí, o que acontece? o tempo de integralização é um problema inverso aqui. Tinha uma instituição em Brasília, no Distrito Federal, fazendo curso de administração em sete semestres seletivos. Sete semestres seletivos de integralização. Pasme, a argumentação da defesa é que o chanceler da instituição é um famoso senador da República. Foi o argumento da defesa. e não tem defesa. É indefensável. Aí se comunica já de ofício o CFA, que no caso lá de Brasília é o CRA do DF, e aí o MEC já não aceita diploma expedido para fins de regulação. A faculdade não consegue fazer o registro. Isso é fácil controlar nas faculdades, porque elas têm que ir para uma pública fazer o registro dos diplomas, mas é difícil controlar nas universidades. só por denúncia. Acessibilidade e mobilidade. Tem um indicador que o Ministério Público passou a exigir, que é o piso tátil, que está no formulário. E aí o avaliador vai e coloca assim, a instituição tem quase todos os banheiros adaptados. A instituição tem dois pisos com piso tátil. Então, não atende, porque é bem maniqueísta. Tem ou não tem? Parcial, não existe. eu atendo parcialmente a acessibilidade, tem duas rampas, mas os banheiros com o tempo eu vou adaptar. Não existe isso. Disciplina de libras. A disciplina de libras é obrigatória apenas para a pedagogia e para as licenciaturas. Ela tem que constar como optativa nas matrizes dos demais cursos. Qual é o problema na avaliação? Vai ser feita uma avaliação, o avaliador chega, está quem é o professor de libras. Não, nós não temos. Mas como é que vocês têm disciplina optativa de libras e não tem o professor de libras? Não, se aparecer alguém, aí nós vamos contratar. Avaliação presencial no EAD, que já foi o que nós comentamos. Informações acadêmicas e as políticas de educação ambiental. As informações acadêmicas são as... Veja, quem preenche o formulário de avaliação normalmente é o coordenador de curso e ele também não tem todas as informações. E ele coloca lá no formulário eletrônico muitas vezes informações que ele não tem ou que recebe orientação para ser feita daquele jeito. Alguém precisa acompanhar o preenchimento também do formulário eletrônico por ocasião das avaliações externas. A CTA faz então o acompanhamento dessas avaliações e faz os recursos. Toda avaliação tem ao final da avaliação uma meta-avaliação. Essa meta-avaliação o avaliador não tem acesso. Ela é bloqueada e essa meta-avaliação, na hora que o avaliador aperta o formulário eletrônico para enviar a avaliação dele, segue a meta-avaliação que a instituição fez dos avaliadores. Então, tem sido muito comum o seguinte, a instituição avalia, elogia, os avaliadores são excepcionais, nunca tivemos avaliadores tão bons, conversaram, dialogaram, aí vai. quando ela recebe a nota, o avaliador avaliou mal a instituição, aí ela entra com recurso. Foi o pior nível de avaliadores que nós já tivermos, mas você disse que eles são bons, está aqui. Ou então não preenche nada na meta-avaliação, e aí faz um recurso contra os avaliadores. Por reunião na CTA, em média, dois a três avaliadores são expurgados do banco de avaliadores por comportamento indevido, mas só se tem condições de saber e de avaliar se as instituições denunciarem. Porque é fácil dizer, aqui vem um avaliador assim, 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 e o que você colocou? Não, não comuniquei nada. Eu tenho medo que me peguem e tal. Não existe me peguem. Então, outras considerações para a gente fechar, ora aula e ora relógio, o Wagner falou da hora aula e ora relógio, a hora aula de 45 minutos tem que ser uma praxis, faz o ajuste na carga horária total, se eu diminuo 20%, eu aumento 20% fora atividade complementar e estágio supervisionado, mas é a hora relógio que é cobrada, o avaliador senta-se com os professores e diz, não, a nossa hora é de 50 minutos. Ponto. Ele vai lá e calcula e vê que não tem 3 mil horas. tempo de duração de curso que é outro erro e outro recurso comum na CTA. Parecer do conselho de classe é consultivo. E aqui, os conselhos de classe, isso a gente tem insistido com o federal, eles têm que brigar mais para que a posição do conselho seja mais forte do que meramente consultiva. o marco regulatório do EAD que estava previsto ou está previsto para dezembro desse ano, mas diante do quadro talvez tenha sido uma certa dificuldade. A regulação do lato senso, essencialmente para que todos saibam, o que foi proposto foi o seguinte, fora da sede só quem pode fazer pós-graduação do lato senso é a universidade. e com o conceito quatro do IGC. Faculdade e centro universitário restrito à sede. Essa era a proposta do marco regulatório. 82 instituições estiveram presentes entre instituições de ensino superior isoladamente e instituições ou associações que representam instituições. ANGRAD, ANACEL, ABMS, diversas instituições estiveram lá para contestar esse marco regulatório. Foi retirado de pauta, ele vai para uma nova discussão. Agora, duas coisas saíram certas de lá. Vai haver um instrumento de avaliação do lato senso, que ainda não foi demandado porque o CNE ainda não está completo para que o INEP desenvolva esse instrumento de avaliação. E, segundo, vai haver um critério de seleção dos cursos de lato senso em nível nacional. Uma das alternativas que chegou a ser mencionada como sendo regulatória seria as instituições com conceito 5 podem atuar em nível nacional, as instituições com conceito 4 em nível estadual e as instituições com conceito 3 em nível local. Abaixo disso, não podem no ciclo avaliativo fazer lato senso. Essa foi uma alternativa que surgiu. Mas não saiu nada ainda. Outra questão, a aderência. MBA tem que ter curso de administração, senão pode administrar MBA. Muitas instituições administrando cursos de odontologia sem ter curso de odontologia, em nível de pós sem ter curso de odontologia. A aderência vai ser cobrada. Isso não tem jeito. com a graduação. E a questão, bom, aí eu não vou entrar porque o Wagner já explorou bem dos cursos superiores de tecnologia, o estágio supervisionário e atividade complementar. As instituições têm na atividade complementar uma grande ferramenta para melhorar a qualidade do aluno. Vou dar um exemplo bem simples. O meu aluno é ruim, ele não sabe fazer redação. Redação técnica vale mais ponto em atividade complementar. Vai lotar. Vai lotar. ele é péssimo nas quatro operações. Eu vou dar matemática básica com um nome diferente. A nova matemática ou a Coca-Cola da matemática vai lotar. E vale mais ponto como atividade complementar. E com isso eu reforço a qualidade, mas não altero o meu projeto pedagógico, estou capacitando o meu próprio aluno, melhorando e fazendo com que ele tenha interesse em conteúdos que ele não tinha. no mais, eu convido a todos vocês a participar do 25º Anangrade, que vai ser em Belo Horizonte. Lá, as instituições, nós teremos uma reunião com os coordenadores de curso, porque o Anangrade, o CFA, junto com o INEP, estão fazendo a adequação das diretrizes curriculares de avaliação de cursos. E no 25º Anangrade, nós teremos uma reunião com coordenadores de curso para mostrar o novo instrumento com a adequação. O que das diretrizes o avaliador vai poder cobrar? E o que o coordenador vai poder contestar em relação ao instrumento de avaliação e as diretrizes? Convido a todos, espero contar com todos no próximo Anangrade. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, professor Mário Moraes. Convidar agora o nosso vice-presidente, professor, conselheiro, Carlos Roberto Fernandes Araújo, para as suas palavras no encerramento do evento. Eu prometo, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu prometo não me alongar, porque eu sei que todo mundo tem compromisso, tem professor ainda que vai ter que sair daqui para dar aula, e tem gente fora do Rio de Janeiro, em outros municípios. Bom, vou rapidinho. Primeiro, presidente Wagner, muito obrigado pela oportunidade que você me deu de coordenar o Eprocad. O Wagner, ele fala que a preocupação dele é só com o profissional. Não é verdade. Ele é um acadêmico e um rostido, ou seja, ele se preocupa com a formação, sim. Por isso, é claro, olha só, a Universidade Gilda Nunes e outras atividades que nós fazemos aqui. Gente, atividade complementar, enquanto não chega à Universidade Corporativa Gilda Nunes na sua plenitude, por que não usar o site do conselho? Tem tanta entrevista interessante, tem a biblioteca virtual, tem tanta coisa que vocês, professores e coordenadores, podem usar como atividade complementar e dando nota que são diferenciais para sair daquela mesmice que a gente usa na atividade complementar. Então, o site pode ser usado, sim. Outra colocação que eu queria fazer, que eu acho fundamental, é o que está acontecendo. dizendo, primeiro, por que nós colocamos esses dois temas? Foi uma pesquisa que foi feita entre os nossos conselheiros e o resultado foi exatamente esse, a preocupação com o ensino à distância. E aí, quando eu falo em ensino à distância, eu vou dizer rapidinho, a professora Mery está aqui, coitada, angustiada, porque ela tem que sair. Mas, olha só, professora, eu quis dizer como é que eu conheci você. Eu fui escolhendo um doutorado para fazer, porque eu sempre quero começar ou recomeçar, e estou escolhendo um doutorado, eu conversei com o Antônio Freitas, que é o pró-reitor da Fundação Getúlio Vargas, e ele me indicou a Mery para conversar. E, honestamente, eu tenho a impressão que vocês também... Eu saí encantado. E eu tenho a impressão que vocês também, o Wagner aqui demonstrou isso na hora, a Mery, ela realmente é uma incentivadora do ensino à distância, mas de qualidade. De qualidade. Ela coloca... A grande verdade é que o ensino presencial à distância são apenas modalidades. A qualidade, ela pode acontecer tanto no presencial quanto na distância. Então, não vamos culpar aqueles cursos que botam a 1,99 ou 199,90 como se fosse uma coisa barata. a qualidade não tem nada a ver com isso. Qualidade pode... E professor bom e vai existir sempre no presencial quanto na distância. Com relação ao coordenador, o Wagner foi, mais uma vez, muito feliz. O coordenador, hoje em dia, com raras exceções, ele é um burocrata. Ele liga para aluno que está inadimplente. outra coisa, muito mais sério, as instituições, elas não têm mais uma unidade acadêmica, elas têm unidade de negócio. O professor não é professor, é colaborador. E o aluno não é aluno, é cliente. Está tudo invertido. Ninguém é contra lucro, não. Todo mundo é favorável. Claro que as instituições de ensino, as IEAS, elas têm que se preocupar com a sustentabilidade financeira. Mas a sustentabilidade financeira, olha só, tem um limite. As nossas necessidades, elas vão crescer sempre em progressão geométrica e os recursos em progressão aritmética. O que nós temos que fazer é fazer uma adequação. E toda vez que nós cortamos em excesso, a qualidade cai. E o resultado vem aí depois no Enad. E o que está acontecendo, Mário, é fundamental essa parceria. E o Wagner, mais uma vez, olha, não estou puxando o saco, estou de saída. Mas, olha só, a grande verdade é que ele incentiva, e eu coloquei isso para o Mário, não adianta nada o representante estadual da Angrade não ser uma pessoa de livre acesso ao Conselho Regional, porque, senão, nós criamos um conflito. então, o Mário já liberou, eu já estou vendo alguns estados aqui, o Leonardo, que me substituiu aqui no Rio de Janeiro. Amazonas, o Wagner tem propiciado a minha ida para falar sobre o Enad, de honra seja feita, ele pagando com recursos do Conselho para tentar dissimular, ajudar esse papel de disseminar o Enad em todos os estados. Eu já fui a Goiás, já fui ao Amazonas, estou indo ao Acre semana que vem e vou a Mato Grosso do Sul exatamente para poder falar sobre o Enad. Então, a nossa preocupação não está sendo só mais o Enad. Olha, o que está acontecendo com algumas instituições de ensino, e aqui nós temos dois representantes que eu não vou identificar, é uma grande covardia. O MEC, você tira a nota, tira dois, aí você, infelizmente, às vezes até repete, o que acontece? Te cortam fiéis, então te cortam receita, impedem de você abrir o primeiro período, aí você é obrigado a fazer um plano de melhoria, você faz um plano de melhoria e fica aguardando o MEC e aqui nós temos instituições há dois semestres, há um ano, sem poder abrir turma. A quem interessa isso? Ao monopólio? É criar um monopólio no ensino para que as maiores fiquem e as menores saiam? A agressividade é tão grande que algumas instituições estão indo perto das pequenas e estão dizendo o seguinte, eu quero comprar a sua instituição, eu estou falando porque eu não estou falando, ah, isso, não, eu tenho certeza do que eu estou falando, eu quero comprar a sua instituição, portanto, já que você está tendo problemas financeiros, eu ofereço tanto, ah, não, mas disso eu não posso, bom, mas se você não aceitar, eu venho aqui, abro o curso com um valor bem menor, com o meu nome e obrigo você a me vender à instituição. Isso é um verdadeiro... Nós temos pessoas, temos educadores nessa sala muito sérios, nós temos uma dona de uma instituição de ensino que eu sou encantado, ela sabe disso, que eu estive lá na instituição, nós temos pessoas fora, em volta redonda, que o nosso representante Marco está aqui, eu estive lá também numa instituição seríssima e todo mundo lutando, todo mundo lutando, o que está acontecendo. Em algumas instituições, o que acontece? Vêm essas maiores, compram, ao invés de um plano de melhoria, vou botar entre aspas, vão fazer um plano de pioria, porque nós vamos piorar tudo o que nós tínhamos naquela instituição para poder adequar ao modelo daquela maior. Aí o professor que tinha a disciplina presencial, ele não tem mais, porque a disciplina dele ele é à distância, ou ele se adequa a uma outra disciplina, ou ele é mandado embora. Como é que isso pode acontecer sem que se tome uma medida mais radical? Então, eu estou levando isso, eu estou indo com o Leonardo amanhã para Brasília, no Conselho Federal, mais uma vez, graças ao Wagner, para poder ir, para poder conversar no Conselho Federal sobre os instrumentos de avaliação que o Conselho recebe. Pouca gente sabe que nós damos parecer nos projetos pedagógicos no tocante ao mercado de trabalho. Mas eu questionei isso e nós vamos ganhar, parece que já até ganhamos, eu não posso dar opinião no mercado de trabalho para uma matriz curricular que eu tenho certeza que não leva a lugar nenhum. Como eu já analisei aqui, uma matriz curricular em que, não vamos dar nome, em que a pessoa da introdução à administração à psicologia básica, língua portuguesa, matemática básica e mercado financeiro no primeiro período. Quer dizer, as diretrizes curriculares nacionais dão flexibilidade, mas isso não é flexibilidade. E isso é de uma ignorância absurda. Então, o que nós queremos levar é exatamente isso. Primeiro, que nós tenhamos oportunidade de analisar a formação do administrador, porque analisar o mercado de trabalho, só a gente pega lá os dados de IBGE, coloca e não resolve nada. A formação, sim, a formação para o mercado de trabalho, que é esse o papel do Conselho. E aqueles que pensam que o Conselho só tem um papel político, Wagner, enfim, enfatiza muito isso, não existe o purismo só político e nem o purismo só acadêmico. É, o que, as coisas se entrelaçam. Eu não posso dizer, que o papel do Conselho é só político e o papel da ANGRAD é só acadêmico. Porque a ANGRAD é acadêmica, mas quando ela tem que defender as instituições perante o INEP, ela tem que exercer um papel político. E o Conselho... Exatamente. E isso Wagner coloca e enfatiza sempre. E o Conselho, ele não tem que cuidar... Veja bem, como é que ele diz, ah, cuide só do profissional. Mas por que ele vai lá nas instituições de ensino? Outra coisa, nós não... Por favor, não coloquem, não chame o Conselho no final do curso só para distribuir carteira. O aluno tem que saber o que é administração no primeiro período. Porque muitos entram para o curso de administração sem saber por que estão fazendo o curso de administração. Então, desde o primeiro período, ele tem que ter esse contato com o Conselho. Ele tem que conhecer. Tragam aqui... Olha só, duvido se vocês pedirem um ônibus que nós temos aqui se o Wagner não vai mandar buscar. Ele vai mandar buscar. Ele traz aqui. É para isso. Ele tem todo o interesse. Nós temos todo o instrumento. A gente tem que dar valor às pessoas que exatamente estão fazendo. E esse... A professora Mary fez colocações importantíssimas que foram complementadas com a WebAula que, graças a Deus, nós ganhamos... Foi feito um processo licitatório honesto, sério, e a WebAula ganhou, que podia ter sido um aventureiro qualquer. Para trabalhar com a Universidade Corporativa, nós vamos incomodar. A Universidade Corporativa, a ajuda anúnios, vai incomodar. Ou o centro de educação continuada, se não puder chamar o universitário. O que vocês quiserem chamar. Não tem problema nenhum. Isso não vai afetar a qualidade do produto que nós queremos colocar no mercado. E isso tem que vir com o apoio da Ingrádio. Graças a Deus, eu estou nos dois lugares. E aí, com isso, a gente pode fazer essa ponte que é fundamental para melhoria do ensino e colocação de um profissional mais qualificado no mercado. Bom, desculpe a emoção, mas isso daí, realmente, eu estou viajando o Brasil todo. Outra coisa, as universidades públicas, Wagner, você falou hoje, nas privadas são exigidos dez livros por cada aluno, não é isso, Mário? Dez livros, por título. Então, o que acontece? Eu fui à universidade pública, gente, que os livros só doados, as bibliotecas estão vazias, não tem livro, só se for por doação. Eu cheguei numa que os alunos não estavam entrando em sala porque não tinham biblioteca com o número de livros suficientes. Quer dizer, as públicas, tudo é permitido e vamos penalizar as privadas, vamos penalizar as privadas que são efetivamente incompetentes, que não estão no mercado só para ganhar dinheiro. Mas vamos entender que hoje em dia o ensino público, ele já perdeu muito espaço para as instituições para o ensino superior público, a universidade privada hoje em dia, ela está muito acima do número de alunos que comportam o ensino superior público. Então, hoje foram colocadas, foram colocados pontos importantes. Professora, nós estamos indo ao MEC amanhã, estou levando sim as observações dessa faculdade aqui do Rio, estou levando com o Mário. Outra coisa, gente, as instituições de ensino que vocês quiserem, está alguém do IBMR aí que disseram que vinham? Depois, você espera para eu conversar com você um minutinho? Cinco minutos. Olha só, as instituições que não forem filiadas à ANGRAD, que se filiem, é tão pouquinho por ano, e com isso a ANGRAD vai poder, essas coisas que o professor Mário colocou para vocês, vocês vão poder mandar para a gente e nós respondemos diretamente a vocês. o vínculo passa a ser muito maior, por uma coisa tão pequena e isso só melhora os cursos de administração, melhora a qualidade de todos os cursos de administração. Muito obrigado pela presença de todos, estejam sempre conosco, venham sempre visitar a nossa casa, essa casa é do administrador, é do professor de administração, é do coordenador do curso de administração. Obrigado, até uma próxima. Muito obrigado, professor Carlos Roberto. Para finalizar, quero convidar aqui o professor Carlos Roberto, presidente Wagner Siqueira, conselheiro Gerson e a nossa administradora da comissão Renata, que nós vamos entregar à professora Mery e ao professor Mauro os certificados e um brinde, lembrança aqui do nosso 25º EPROCAD. um entrega para vocês. Obrigado. Acho que, só para encerrar, voltemos à nossa comissão de magistério, de ensino, aquela comissão semelhante em 1989 que fez uma contribuição relevante. Por que a gente não cria aqui no conselho uma comissão de professores para discutir permanentemente as questões para que o conselho possa ser o braço operacional? Fica aí o Levi, os professores que estão aqui poderiam pensar nisso, está bem? Muito obrigado a todos, realmente. a todos, realmente. A todos, realmente. Obrigado.